Eu gostaria de começar por cumprimentar os membros da mesa, o Sr. Presidente da Câmara de Arcos de Valveres, João Esteves, cumprimentar também o representante da Câmara de Ponta Barca, o vereador de Ponte Lima, peço desculpa, Regenheiro Gonçalo, e também o nosso colega da Associação de Ponte Lima, o Presidente, o Nuno Armando. Cumprimentarmos a vocês todos, cumprimentar as empresas, cumprimentar já os parceiros os nossos parceiros institucionais, os membros da direção, tanto da ASEAB como também os membros da direção da Associação Empresarial de Ponte Lima e as pessoas em geral que hoje estão aqui e que vieram assistir, digamos, ao seminário final deste projeto. Este projeto, no fundo, é o projeto CUPECAL. O que é que é o CUPECAL? O CUPECAL é um projeto que trabalha, essencialmente, a questão da cooperação e, digamos, e da qualificação das empresas na região de Valde Lima. A região de Valde Lima, essencialmente, Arcos Valveres, Ponte da Barca e Ponte Lima. Temos também, como sabem, Viana do Castelo, mas o projeto não engloba isso. O L de Ligação é feito através destas duas associações empresariais, a ASEAB, a Associação Comercial e Industrial de Arcos Valveres e Ponte da Barca e a Associação Empresarial de Ponte Lima. E o que é que nós achámos que era importante e o que é que nós pensámos? Há dois anos e meio atrás, achámos que era importante, no fundo, verificar o que é que se poderia fazer, o que é que se poderia trabalhar para que, conjuntamente, as duas associações, a AAPL e a ASEAB, no fundo, pudessem, através destes três municípios, Arcos Valveres, Ponte da Barca e Ponte Lima, pudessem, no fundo, estar a promover as empresas, a ajudar as empresas e fazer um conjunto também de levantamentos e, digamos, de documentos documentos, para termos documentos orientadores, para que a gente possa, digamos, no futuro próximo, evoluir neste projeto. Este projeto teve início em maio de 2021, terá o término agora em abril de 2023. Tivemos, ao longo destes dois anos do projeto, um conjunto, digamos, de situações um pouco perliquitantes, aos poucos fomos tentando ultrapassá-las e, de uma maneira geral, aquilo que tudo que nós nos propusemos fazer e cumprir, a nível das várias, digamos, das várias vertentes do projeto, conseguimos realizar. Portanto, é um projeto que, no fundo, trabalha também uma área nova para nós, a questão da coopetição. O que é que é, no fundo, coopetição? É a questão da parte da cooperação e, ao mesmo tempo, a competição. O que é que é isto? É pegar nas empresas destes três conselhos e pô-las as três, no fundo, pô-las as empresas a conseguissem elas próprias se promoverem lá fora. Não só pensemos no mercado nacional, no mercado interno que temos, mas vamos pensar no mercado externo. E, sinceramente, é no mercado externo que nós queremos. E ver como é que isto se faz. Não é fácil, não foi fácil, não são passos que a gente consiga fazer de um dia para o outro, vamos ser diretos e sinceros. É um processo que está a meio, digamos. É um processo que, no fundo, aqui no meio, o que sentimos é que tem havido evolução e tem havido, de uma maneira geral, também, digamos, progressos e progressos esses que nós conseguimos vê-los e senti-los através do E-Ligação que fazemos com as empresas. Mas muito está por fazer. Mas muito está por fazer. A verdade é que a gente costuma dizer, um bocadinho a brincar, não se casa à primeira. Isto é um pouco assim. Começámos por ter duas instituições, cada estas duas instituições, duas instituições centenárias. No fundo, é a primeira vez que estamos a trabalhar, assim, tão perto e tão junto uma com a outra, que é mesmo assim. Não costuma acontecer. Nós conhecemos estas duas instituições a trabalhar aqui nesta região. Já trabalham há vários, vários anos. Quer dizer, são as duas centenárias. Portanto, travassámos cada uma de nós, digamos, institucionalmente, os 100 anos. Mas é a primeira vez que estamos tão perto a trabalhar. E trabalhar, no fundo, temos metodologias diferentes, maneiras de ser, e pontos de vista, muitas vezes diferentes, mas a ideia é aqui, e foi um processo que nós fomos fazendo ao longo destes dois anos, foi um processo evolutivo, sempre com o objetivo de fazer com que as coisas pudessem evoluir. Hoje, ao fim, praticamente, destes dois anos, sinto que, efetivamente, houve evolução. Houve evolução a vários níveis. Sentimos que, no fundo, as coisas foram evoluindo. Trabalhámos com as empresas. Trabalhámos institucionalmente, também, nós, uns com os outros, para conseguir, no fundo, promover, não só, digamos, o conceito em si, digamos, da parte da cooperação, mas também, mas também, mas também, a parte, digamos, das empresas em si. Era fundamental trabalhar a parte das empresas. Este processo, este projeto trabalha, digamos, a parte, há uma parceria, no fundo, ativa. Há uma parceria ativa entre a Associação de Ponte Lima e a Associação de Arcos de Valvese e Ponte Abarca. E essa parceria ativa, no fundo, resulta, muitas vezes, em que conseguimos fazer mais e melhor. Sozinhos somos poucos, esta é que é verdade, juntos conseguimos fazer mais e melhor. E, no fundo, é isso que nós conseguimos fazer durante estes dois anos do projeto. Mas, ainda, temos muito mais para fazer. Esta é que é uma realidade, sentimos isso e vemos isso, também, digamos, ao trabalhar, digamos, estas questões e a trabalhar, digamos, de uma maneira geral, esta parte das empresas. Eu gostaria de vos fazer esta, esta é uma introdução muito sintética, digamos, sobre o que o projeto faz. O projeto, ao longo da tarde de hoje, ao longo do seminário, vai ser aqui apresentado um conjunto, digamos, de ideias, também, que, no fundo, nos vão passar a mensagem do que é que o projeto fez, o resumo e tudo mais. Tivemos sempre connosco uma empresa consultora a trabalhar, empresa multissetor, o representante da empresa João Lacão, e, no fundo, esteve connosco, ao longo destes dois anos, a evoluir e a trabalhar sempre para, digamos, atingir os objetivos que nos propusemos. É um projeto que é financiado pela CCDRN, pela ON2, pelo Portugal 2020 e, portanto, o Norte 2020, digamos. É um projeto que, no fundo, tem fundos comunitários e estes fundos comunitários faz com que a gente tenha que cumprir um conjunto de pressupostos, um conjunto, digamos, de regras para que o projeto corra da melhor maneira. E é isso que hoje estamos aqui, praticamente, no término do projeto, ao fim de dois anos, a tentar passarmos a ideia e o conceito do que é que é preciso fazer, tendo consciência que estamos a meio de um processo. E esse processo ainda há muito mais para trabalhar, há muito mais para fazer, porque aquilo que nós fomos fazendo, através de trabalhos diretos com as empresas e tudo mais, fomos fazendo, fomos trabalhando, fomos fazendo levantamentos, trabalhando nos levantamentos, mas temos que fazer muito mais ainda. É preciso, digamos, efetivar mais. E é isso que nós queremos, mas também vos queremos mostrar aqui o que nós fomos fazendo. Passaria agora a palavra, digamos, depois desta breve apresentação, ao meu colega da Associação Empresarial do Ponto Lima, o Nuno Armada, para vos dizer também duas palavras rápidas. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Sr. João, Presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez, Gonçalo, Cabariador da Câmara do Ponto Lima, e o Vice-Presidente da ASEAD, o Francisco. Também as pessoas que vão fazer parte deste painel, que será o Engenheiro Saia também, o Sr. Jolacão e o Humberto Serqueira. A vocês todos que estão cá presentes, é com vocês que se faz estes trabalhos, e nós estamos cá para os fazer e para prestar o melhor serviço dentro da medida dos possíveis, para podermos, como disse o Engenheiro, para sermos mais fortes todos juntos e levarmos a bom porto todos os projetos e todas as formas que há para crescermos. Esta parceria da ASEAD com a Associação Empresarial do Ponto Lima, acho que é um início, porque deveremos continuar com alguns projetos neste sentido, porque acho que todo este Valde de Lima, de Ponto Lima, Ponto da Barca e Arcos de Valdevez, acho que é uma vasta população, boas empresas, bons empresários, que devemos aproveitar e crescermos todos dentro do possível. E como temos estes programas, que agora acaba o 2020 e virá o 2030, para podermos ser uma alabanca e crescermos para as nossas empresas. Não tenho muito mais a acrescentar do que o Engenheiro Francisco já disse, porque, sim, mais ou menos está apresentado. Entretanto, o conteúdo do COPECAL em si, mais à frente, também iremos ter essas explicações do que é que consiste verdadeiramente o projeto. Com tudo isso, quero agradecer que realmente as pessoas estarem presentes, quererem, e vamos continuar para realmente fazermos mais e melhor. Por isso, passaria agora aqui a palavra ao Engenheiro Gonçalo. Muito bom. Então, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Começo também, naturalmente, por cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal dos Árbios de Valdevez, o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Ponte Lima, e o Sr. Vice-Presidente da Associação Comercial e Ministerial de Árbios de Valdevez e Ponta Barca. Dizer-vos também que é o momento de felicitar estas duas associações pelo trabalho em parceria que decidiram desenvolver o abrigo deste projeto do CorreCol, no sentido de darem um conjunto de ferramentas aos empresários que já por si farão certamente um trabalho meritório a nível do desenvolvimento deste território, que é o Valde Lima, designadamente Arcos Valdevez, Ponta Barca e Ponte Lima, e esperar que este trabalho que decorreu ao abrigo deste projeto vos traga, de facto, essas mais valias para poderem continuar, do ponto de vista da competitividade, da inovação e até da capacitação das empresas a desempenharem um bom trabalho, mas é certo também, como já foi sendo aqui abordado um bocadinho pelos dois colegas anteriores, ele irá estabelecer provavelmente novos pontos de partida e é aí também que vos permitirá no futuro continuarem de uma forma constante a desenvolverem as vossas competências para que este território, que é o de todos nós, e isso é importante, possa ser um território muito mais competitivo no futuro e é o que é desejável para que o desenvolvimento possa continuar de uma forma profícua para todos os que residem e também para todos aqueles que queiram visitar este território, até porque temos aqui em causa também um conjunto de produtos que são identitários e para os quais certamente vocês já fazem e continuarão a fazer um trabalho que permitirá com que essa identidade permaneça e que seja contínua a favor das nossas comunidades. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu começaria por cumprimentar uma pessoa que todos nós devemos estimar pela forma como dão atenção a estes tipos de programas. Eu queria cumprimentar um ex-colega meu, fui Presidente de Câmara, mas agora tem uma função mais importante do ponto de vista regional, que é o Professor Humberto Serqueira. Ele é, neste momento está na Comissão de Coordenação, não foi Presidente de Câmara nenhuma de Câmaras do Valde de Lima, mas é natural de Ponte de Lima, tem família em Arques de Valdebês e, portanto, fica já desde aqui o repto e começámos logo por aqui. Nós precisámos do Clube Qualdo 2. Portanto, temos que resolver o problema do Clube Qualdo 2. De qualquer maneira, o Professor Humberto tem uma grande responsabilidade neste momento, porque ele é o representante dos municípios na unidade de gestão dos fundos comunitários do Norte 2020 e será também o representante dos municípios naquilo que é o PT 2030 e, no caso em concreto, o Norte 2030. Se nós olharmos e repararmos, a região norte tem um conjunto abarcado de leque de fundos comunitários. Se olharmos para eles todos, pensamos que é um mundo de dinheiro. Se começarmos a ver que há muitas responsabilidades e muitas áreas onde temos que atender, claramente que esta é uma para as quais nós temos que solicitar, continuar a solicitar a atenção. De certeza absoluta que o Professor Humberto Cerqueira, de certeza absoluta que não irá esquecer isso, porque é isso o trabalho que ele tem feito nos últimos tempos, desta preocupação, esta preocupação de estar hoje aqui connosco também e também de levar e partilhar connosco estas nossas necessidades. É isso que nós queremos, enquanto território, e principalmente chamar a atenção de um território que tem pessoas, tem empresas, é dinâmico e precisa se tornar ainda mais dinâmico. Esse é que é o grande desafio para quem cá está, porque senão, teoricamente, poderíamos todos dizer que estava resolvido, íamos todos para um sítio mais central, depois para outro mais central, depois para outro mais central, de repente não havia nada nem ninguém. Isso era profundamente castrador de tudo e claramente que não promoveria o desenvolvimento dos territórios. E quando falo dos territórios, estou a falar da maior atenção para estes territórios de baixa densidade. Uma palavra, ou do interior, se quiserem, que hoje em dia se percebe muito bem o que é que isso quer dizer, aliás, percebia antes o que é que isso quer dizer, mas hoje nós temos que terem atenção que apesar de serem territórios de baixa densidade, por exemplo, nós temos, claramente, melhor qualidade de vida do que os territórios de alta densidade. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Nós hoje temos um conjunto de empresas que poderá ser robusta e terá capacidade de ser robusta relativamente àquilo a um conjunto de produtos que nos grandes centros passam a ser, é mais um. E, portanto, nestes locais, é muito importante que se promove e é muito importante que se faça aquilo que o CUPOCAL aqui fez, que é qualificar o interior, qualificar, neste caso em concreto, os nossos municípios. E queria deixar aqui um agradecimento e uma felicitação, quer à Associação Comercial Industrial de Acres Valdez e Ponta Varga, quer à Associação Empresarial de Ponte Lima, pelo facto de mostrarem que é juntos que a gente resolve as coisas. Não é se cada um por si está traçado, está traçado de cima. Até podemos, há uma frase muito interessante que diz, cada um sozinho, até podemos ter a ilusão que vamos mais longe ou que vamos mais rápido, mas juntos é que certeza absoluta vamos mais longe. E essa é a grande questão que está aqui em cima da mesa, que nós municípios, e aproveito aqui para cumprimentar o meu colega de Ponte Lima, precisamos. E nós precisamos de empresas fortes, precisamos de trabalhadores qualificados, precisamos de empresas e trabalhadores que valorizem aquilo que são os nossos produtos, precisamos de empresas que criem rendimento, precisamos de pessoas que ganhem esse rendimento para poderem estar bem aqui. E é evidente que nós temos que fazer também o nosso papel, é para isso que todos nós trabalhamos em parceria com as iniciativas que temos, de onde em breve nós aqui iremos ter uma grande iniciativa, que é a Expo Veres, é algo onde nos juntamos todos. E ontem posso-vos dizer com 132 expositores, eu acho que temos um grande dinamismo. Eu acho que temos um grande dinamismo. E, portanto, não podem dizer ou passar a ideia que às vezes fora dos grandes censos não se passa nada. Eu acho é que se passa muita coisa. E é um gosto poder estar aqui num fim de tarde com um grupo de empresários, com um grupo de pessoas que interagem com empresários e podermos verificar que, na verdade, vale a pena investir, vale a pena investir em qualificação, vale a pena investir em inovação, para que a gente possa mostrar que nós, efetivamente, nós, efetivamente, temos bons produtos e sabemos fazer bem. Temos bons produtos e sabemos fazer bem. E isso é importante que passemos esta mensagem. E esta mensagem é uma mensagem que é escalonada quando nós temos as confederações empresariais, como está aqui a do Alto Domingo, está aqui à minha frente o engenheiro que aproveito para cumprimentar, e que tem agora uma responsabilidade acrescida quando falamos do Minho. E se repararmos esta conjugação de esforços, é muito relevante quando nós ganhámos escala. Começando a partir do momento em que ganhámos escala, temos mais condições para reivindicar mais para o nosso território. Mas também damos mais condições a quem tem de decidir, a quem tem de decidir onde põe os recursos, também lhes damos mais razões para dizer aquela gente tem bons projetos. E o Cupocal é um bom projeto. E por isso é que juntarmos estes bons projetos àquilo que cada um de nós vai fazendo, as ações de formação que cada uma das instituições fazem, os outros projetos onde estão, a maneira de às vezes irem ao estrangeiro e perceber o que é que se passa aqui ou o que se traco lá, a forma como às vezes podemos ajudar, é essa uma grande razão. E há que é essa parte onde nós podemos todos colaborar. Nós, por exemplo, se falarmos de incentivos ao investimento, é óbvio que os municípios estão a fazer um caminho nesse sentido. Os incentivos fiscais que cada um de nós está neste momento a tentar introduzir devem ser aproveitados, devem ser potenciados pelos senhores. Nós temos um programa, no caso a concreta, aqui da Arcos Valdebes, mas provavelmente pode ser replicado noutros lados, um PROCOM, um PROCOM, um programa de modernização para o comércio que é nosso. Não existe esse programa. Não existe esse programa ou pelo menos existe, é muito complicado. Ou é muito grande. Isso era uma grande questão que também podiam ajudar nos imensos, se tirassem metade dos papeis que nós temos se nos tirassem da frente e metade dos licenciamentos que temos que nos tirassem da frente era um alívio. Era um alívio. Mas isso é importante que haja. Porque nós lançámos, eu gosto de sempre dizer isto para mostrar o que é o dinamismo, nós lançámos em pandemia, nós com a Associação Comercial e Industrial, lançámos em pandemia um PROCOM, um tal programa de modernização, em 2021, e apareceram, foram selecionados e apoiados 40 projetos. No comércio tradicional. Aquilo que dizem que está morto. Portanto, há vontade, há querer. E nós temos que estar lá nesses momentos. Ou o Invest Arcos, que é um outro programa, que no caso a concreto foi para projetos de turismo, mas queremos mudar, queremos mudar para outros. Se me perguntarem é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Mas justifica, justifica porque eu acho que muitas vezes as pessoas e as pequenas, as micro e pequenas empresas não precisam de toneladas de dinheiro. precisam é de, se calhar, resolver o problema daquele momento, daquele que está ali a acontecer, de arrumar a loja por dentro, dar uma limpadela à fachada, meter uns computadores e fazer uns sites e umas coisas assim. Isso não é muito dinheiro. No caso em concreto, posso-vos dizer, e já disse isso até porque já o transmiti ao seu secretário de Estado do Turismo e do Comércio, disse, eu acho que deviam fazer uma coisa destas. O nosso são. Pelo menos tem que investir 20 mil euros e nós damos 10. Se comprarem a empresas dos arcos, se mostrarem as faturas com o nível que é dos arcos, a gente dá mais 50%, não sei dequê, mas pode dar 11 ou 12 mil euros. Entregue. Com metade os problemas, com metade os papéis, com metade essas coisas. É muito? Não será muito. Dá jeito? Acho que sim. Mostra que estamos ao lado? Acho que sim. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que continuar. Se todos nós fizermos esta maneira, certeza absoluta que simplificámos. temos outro, por exemplo, neste momento, que é comprámos. Nós temos aqui uma questão muito simples, a Câmara do Ponto Lima sei que também está a trabalhar nesse sentido, que tem a ver, por exemplo, com as raças autóctones e os produtos locais. Nós comprámos carne cachena para dar-nos refeitórios das escolas, à rapaziada. E pagámos o que nós pagámos. Podíamos dizer ah, então os tipos que lá fornecem as refeições, o que é que fazem ao dinheiro? Eu disse aos gajos, o dinheiro que nós vamos meter aqui, vocês têm que melhorar a alimentação dos miúdos, porque nestes dias são nós que pagámos a carne. Nós não pedimos que eles nos pagassem a nós, pedimos é que eles melhorassem a qualidade nos outros dias. Mas isso, isso levou a que nós limpássemos logo um conjunto, uns milhares de euros de carne que nós adquirimos para as escolas. São destas pequenas coisas que são feitas como o pequeno comércio tradicional, ou as pequenas questões que estão associadas ao turismo, ou as micro e pequenas indústrias que nós temos, as carpintarias, as sarralharias, as vidrarias, essas coisas todas são todas muitíssimo importantes. São elas que se acontecer um problema ficam cá. Os grandes, e nós temos alguns, pé nos tribo, se acontecer alguma coisa que corre mal, pé nos tribo, eu não eles. são muito importantes, resolvem imensas questões, é verdade, mas nós temos que olhar e temos que dizer aos nossos empresários, nós contamos convosco, porque nós somos todos daqui, essa é a questão central, nós somos todos daqui, e é com estes e desta maneira que nós vamos certamente puxar, e é dessa forma que eu diria que com as zonas industriais cada um de nós tem e amplia e vocês veem aí, com as fibrobóticas que metemos, com os arranjos dos centros urbanos que nós fazemos, com estes programas, que as coisas vão acontecendo, que as coisas vão acontecendo, e às vezes também nos podem ir dizendo algumas coisas, a nós, eu estou a dizer do ponto de vista das câmaras, por intermédio das associações ou mesmo quando nos encontram, há coisas que nos dizem e que a gente diz, olha, isto é por causa disto, até para termos uma justificação para algumas coisas que acontecem, ou outras até dizer, olha, por acaso é uma boa ideia, no outro dia vieram-me dizer uma coisa e dizem, por acaso parece-me uma excelente ideia, era uma coisa simples, muito simples, era demasiadamente simples, eu fiquei assim, fiquei a olhar para aquilo, na verdade, está bem visto, é só uma questão de implementar, porque não? E essa é a razão principal porque nós temos que olhar para isto e pedir hoje em dia mais inovação, nós temos que ter mais inovação, não vale a pena, isso é clarinho como a água, se continuarmos a fazer as coisas como fazemos, vamos ter ao mesmo sítio, não conseguimos sair de lá, mas se pegarmos nas coisas e as modernizarmos e inovarmos nelas, mesmo que sejam produtos tradicionais, mesmo que seja dessa forma, nós temos sempre a hipótese de crescer e é essa questão que nós estamos também a fazer, nós neste momento, eu queria dizer isto porque me parece extremamente importante, nós no Val do Lima, no Alto do Minho temos um dos centros tecnológicos e de inovação, o único centro de inovação e tecnologia que existe no Alto do Minho, dos poucos que existem na região norte e de uma rede 31, 31 que existe no país que foi dado no outro dia para a Agência Nacional de Inovação, nós temos um que está aqui a um quilómetro daqui, os tipos estão lá, uma grande parte deles são estrangeiros, que estão lá e estão lá há pouquíssimo tempo, mas estão lá para que a gente vá lá de vez em quando e perguntar, olha, nós temos aqui um problema, esta coisa aqui da fruta, estamos a passar aqui à frente e não consigo calibrar, venho aqui, meter aqui, meto-me aqui um sensor a ver se isto dá, olha, eu preciso de um braço de robô para fazer não sei o que, como eles estão lá a escolher, o robô olha para três coisas diferentes, pega numa, mete nos sítios certos, tira outra, mas não sei o que é, ou então coisas simples, como o processo de digitalização de uma empresa, porque os empresários, quer dizer, se estão à procura disto, deixam de vender e deixam de produzir, portanto, é importante ter gente que nos ajude a fazer aquilo que nós precisamos e que esteja ali ao nosso lado e que nos ajude a fazer isso, que nos diga como é que se faz, como é que se fala com um tipo que anda a fazer não sei o que, imagino que um dia deixe aqui o nosso amigo Nuno tenha que ir lá para ver se a gente arranja um sensor para que as galinhas fiquem todas certinhas naquele ponto e que seja mais fácil de resolver. Quanto mais não seja, até para dizer que as nossas são diferentes dos outros, porque nós vamos fazer com que o Custador faça sempre umas coisas para trás e para a frente e que mostre que é diferente. Mas essa que é a questão central e nós temos isso e eles têm que estar ao serviço da região e aquilo que vos peço é que olhem para esta parceria que aqui está, mais aquela que lá está de financiamento e não só, e de planeamento da região, para aqueles dois senhores que lá estão com os consultores aqui no meio que olhem para eles para esta parceria e digam assim esta malta está ali para nos ajudar a andar para a frente e de vez em quando nós temos que ser provocados, certo? Nós temos que ser provocados porque se também não somos provocados a malta pensa que está sempre tudo bem, não é? De vez em quando há que mandar umas pedradas e essas pedradas têm que ser vistas sempre com a idade que podem levar com duas, uma mal na uma levam com duas, mas é importante nós não deixarmos as coisas acontecer e continuar o Rembrandt, se me permitem aquela expressão muito portuguesa, nós temos que efetivamente para crescer temos que avançar e para que isso aconteça contamos com os Copacol, contamos com a Goesta Parceria e contamos acima de tudo com o Bosco porque nós queremos efetivamente construir um futuro temos que estar todos unidos porque os desafios são muito grandes e os desafios de futuro são muito grandes mas eu acho que nós temos já chegamos aqui também temos capacidade de andar mais para a frente muito obrigado Aplausos 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 Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Argos Alves, o Dr. João Manoel Esteves. Cumprimentar o Sr. Vogal da Comissão Executiva da Comissão de Coordenação da Região Norte e do Programa Operacional 2030, o Engenheiro Humberto Cerqueira. Cumprimentar o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Ponte Lima e cumprimentar os meus colegas, o Narmada, Presidente da Associação de Ponte Lima, o Francisco como Vice-Presidente da ASEAB e também membro da Direção do CEVAL, tal como o Narmada. E lá atrás também está o Domingos Bolhosa, também como membro do CEVAL. e, obviamente, cumprimentar também a empresa, o João Lacão e toda a sua equipa e, obviamente, todo o público que é aqui hoje, empresas, empresárias, empresas representadas por empresárias, comunicação social. Ora bem, vou começar com uma provocação. Há bocadinho falámos aqui, até falámos aqui de galinhas. E eu diria que todas estas pessoas que estavam aqui na mesa e muitos que estão do outro lado estão comprometidas com a região, portanto, e não envolvidas, ou seja, e eu vou dizer aqui qual é a diferença e daí as galinhas. Portanto, a galinha, quando põe um ovo, está comprometida em pôr o ovo. O porco, quando está no talho, está envolvido na operação, portanto, esta gente está, de facto, comprometida com a região, portanto, faz acontecer e está cá, portanto, e, portanto, como disse atrás, faz acontecer. Portanto, antes de mais de entrar naquilo que é, portanto, a questão local, impõe-se, de certa maneira, fazer aqui um breve introito àquilo que é o encontramento da situação que nós vivemos. Portanto, todos sabemos que a Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, com um interlúdio ali muito pequenino que foi a da Guerra dos Balcãs, não teve, não era conhecido na Europa, um período de tanto paz e, portanto, estabilidade como tivemos, portanto, nos últimos 50 anos. Portanto, isto foi tudo alterado, primeiro com a pandemia, portanto, e depois pelo conflito, portanto, na Ucrânia. Portanto, e isto, obviamente, trata-se de uma situação que a maioria de nós não estava habituados, os empresários também não, como é óbvio, e, portanto, nós temos que olhar para isto muitas vezes como, portanto, um desafio que podemos, de facto, superar e tirar partido aqui de potencial. O que acontece é que temos que, portanto, adaptar a um novo normal e considerar que, eventualmente, aquilo que hoje é normal é que será o anormal. Portanto, não quer dizer que aquilo que esteja a acontecer seja o que nós desejemos, mas é aquilo que temos é aquilo que nos vamos habituados a viver. Eu diria desde já que há uma coisa que vos garanto. Estamos a atravessar, talvez, o maior período de instabilidade que nós conhecemos, mas não é o último. De ir à outra a seguir, certamente, não sabemos quando, que ainda será muito maior que este. Portanto, preparem-se e eu julgo que estarão todos preparados. vai mudando. Isto para vos falar que a questão muito importante aqui a ter também é uma questão que tem a ver aqui com a questão temporal. Isto é uma coisa que eu quero também deixar aqui para refletirem. Portanto, os ingleses e os brasileiros têm este tempo que acho muito sentido. Estou fazendo, estou jogando, estou comendo, estou trabalhando e, no fundo, hoje em dia, eu diria que só na gramática, portanto, é que nós temos o presente e o futuro e depois as várias derivações. portanto, naquilo que é a atividade do dia-a-dia e, particularmente, na atividade empresarial, o que existe é apenas para ver. Portanto, ou seja, o passado está nas memórias, portanto, o futuro está, eventualmente, no planeamento. Mas, reparem, eu acabei de deixar de sair esta caneta e já estou no passado, portanto, ou seja, portanto, estão a ver que isto é uma construção contínua que se faz no dia-a-dia. Pronto. Chegados a esta parte, importa, de alguma maneira, portanto, perceber porque é que isto, de alguma maneira, é no caso da economia, portanto, é uma ciência complicada. Primeiro, desde logo, porque não é uma ciência exarta. Portanto, é uma ciência social. E depois, também, porque conjuga duas coisas, como, trazendo para aqui um exemplo da química, portanto, eu, noutra vida, fui químico, portanto, que é o princípio da incerteza de Eisenberg, que estará para aqui, acho que não está pronto. Ele dizia qualquer coisa como era impossível conhecer, portanto, a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo, porque se queremos, portanto, isto na quântica, quando há, portanto, nós, para conhecermos a posição, temos que mandar um feixe de luz, ao chegar lá o feixe, com impacto alterar a posição, portanto, temos aqui uma dualidade. Em economia, temos a mesma coisa, porque temos o tempo, portanto, o que falámos há bocadinho, e temos outra variável que é enorme, portanto, e que é aquela que é mais difícil por vezes de lidar, que é a sociedade, portanto, as pessoas, a economia trata das pessoas, portanto, e depende essencialmente das pessoas, portanto, isto para terem uma ideia, isto é um exercício que às vezes expõe muito, que é o seguinte, toda a gente joga xadrez, ou pelo menos sabe, xadrez tem, julgo que são 16 vezes duas peças, portanto, 32, 64 casas, portanto, ou seja, para pensarem um bocadinho a possibilidade de jogadas que é preciso fazer, é qualquer coisa como 10 levantado a 120, ou seja, isto, para vocês terem uma ideia, é maior que o número de tal dátumos que há no universo, portanto, isto não sou eu que o diga, é alguém da estatística e da matemática, portanto, estão a ver porque é que a economia é complicada, porque, obviamente, cada pessoa é diferente da outra, e depois, porque é que acontecem as incertezas, porque é óbvio que as pessoas têm que tomar decisões, e, obviamente, têm que agrupar estas diferentes posições em setores, e quando se agrupa coge-se riscos, portanto, estar a tratar uma parte pelo todo, ou vice-versa, portanto, esse é desde logo o primeiro risco, portanto, e depois também, além de se basear nisto, baseia-se também muito, e sim, no histórico, e alguma previsibilidade que vem exatamente daí. Pronto, isto para explicar um bocadinho como é que nós chegámos a estas situações e ao que vivemos neste momento, que é uma situação clara de inflação e que resultou no período de pós-pandemia por ruptura dos circuitos, portanto, comerciais, nomeadamente, como sabemos, os transportes, particularmente aqueles que vinham, portanto, da Ásia, mas também, portanto, depois, no período de jada, quando pensávamos que estava tudo ultrapassado, portanto, cai-nos em cima, portanto, ao colo, literalmente dizendo, o conflito da Rússia que vem agravar aqui a crise, portanto, normalmente, desprezo pela existência de matérias-primas, de produtos essenciais e, portanto, necessariamente, isto conduz a qualquer coisa que é a pressão inflacionista que nós vivemos neste momento. Conjugando também que na primeira fase houve, logo a seguir à pandemia, toda a gente queria comprar porque estivermos fechados, isolados, portanto, um excesso de dinheiro no mercado e houve também políticas financeiras que estimularam, precisamente, portanto, injetando dinheiro na economia, que isso é um problema que hoje sabemos que controlar a inflação, não há muito, digamos, aqui não há muitas variáveis, uma delas, como todos sabemos, é através do aumento das taxas de juros, mas depois, isto é preciso ter aqui um balanço porque também há necessidade de alguma maneira de estimular a economia e depois há subsídios, há subvenções, como ainda hoje ou ontem foi atribuído um, portanto, ou seja, isto é quase, de alguma maneira, deitar gasolina na fogueira, portanto, ou seja, há que ter aqui um balanço, isto como dizia alguém, isto também é uma gravitatura, mas é o que é, quem já aterrou no aeroporto do Fluxal, não nos tempos atuais, agora ainda se apanham juntos, mas aqui há uns anos, quando a pista era mais pequena, tanto, perguntavam ao piloto, pá, como é que, como é que ele conseguia, de facto, dominar o avião e encaixá-lo lá direitinho, e ele dizia, olha, amigo, isto é assim, o suficientemente depressa para ele não cair antes de pousar, mas o suficientemente devagar para não bater lá no fundo da pista, portanto, portanto, a economia hoje em dia é esta, e nós temos que gerir a isto, portanto, é aqui uma relação de forças que nós temos que compaginar, portanto, para conseguirmos gerir estas situações, pronto, depois temos aqui algumas realidades novas que temos que habituar a conviver com elas, portanto, nós partimos, particularmente, desde a criação da União Europeia para o mundo global, portanto, com os diferentes atores que ali estão, para, com a pandemia, portanto, aprendemos uma coisa, portanto, que o mundo eventualmente não poderá ser tão global, terá que ser mais fragmentado, portanto, ou seja, as relações económicas terão que ser de maior proximidade, porque há outra coisa que aprendemos também, portanto, que é, acho que tenho para aqui é difícil, portanto, somar dependência e distância, portanto, acho que aprendemos todos com isso, daquilo que dependemos não podemos estar longe, daquilo que estamos longe, portanto, não podemos depender, ou seja, porque senão temos o problema que aconteceu com o corte dos fornecimentos dos barcos, essas coisas todas, portanto, isto depois leva-nos, então, àquilo que, de alguma maneira, portanto, nos trouxe aqui, abordarmos um bocadinho o papel, portanto, daquilo que é a intervenção local, portanto, e a economia, portanto, que é feita localmente e do ponto de vista regional. Desde logo, não há, se nós olharmos para o enquadramento do país, portanto, isto antes, depois, nós temos um crescimento anémico, portanto, eu tenho bem um gráfico que mostra claramente isto, portanto, nós, se repararem ali a vermelho, temos para aí 10 anos que praticamente não crescemos, portanto, ou seja, qualquer coisa como se eu vos disser que injetámos 50,5 mil milhões de euros na nossa economia e fundos comunitários, portanto, passámos do 74% da média europeia, somos agora o sétimo país mais pobre, portanto, na Europa, a 27. Depois deste dinheiro todo injetado, destas coisas todas que aconteceram, etc, etc, etc. Ora bem, o que os políticos dizem para justificar isto, e são vários, portanto, os quadrantes todos e em diferentes épocas apontam uma série de razões para dizerem, portanto, porque é que Portugal depois disto tudo e os indicadores, pelo menos aqueles de referência, depois isto é controverso, mas aqueles do PIB, que é normalmente daquele e a paridade do poder de compra, portanto, primeiro, porque aderimos ao euro, portanto, isto trouxe-nos, de facto, aqui um problema enorme, tivemos de desajustar, deixámos de poder depreciar a moeda, portanto, que era uma das formas de poder ajustar, etc, etc. Depois, essa já estava muito vendida, portanto, foi a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Depois, a seguir, foi o alargamento da Europa, portanto, a leste, pronto. Depois, dizermos que os países de leste que entraram, vieram-nos fazer concorrência, porque para além da proximidade aos países ditos, portanto, automotores da Europa, portanto, a França e particularmente a Alemanha, tinham recursos altamente qualificados. Portanto, e, pronto, isto foi por aí fora, e eu diria que agora acrescentaria aqui já mais duas justificações. Portanto, nós vamos pagar, pronto, eles estão a pagar agora, e coitados, portanto, com o conflito que tem, e, portanto, e a Polónia é o país que está ali mais ao lado, mas sabemos perfeitamente que, nós, mais cedo ou mais tarde, vamos pagar a fatura desta guerra. Portanto, já estamos a pagar, mas a fatura, mas a fatura é que, obviamente, a União Europeia vai alargar rapidamente, portanto, a leste, portanto, e mais uma vez, portanto, os fundos comunitários e tudo isso, portanto, na nossa opinião, vão ser deslocalizados para estes países que, portanto, agora são periféricos e depois serão, certamente, centrais. O outro é comum, é comum a todos, portanto, particularmente a Europa, que é a demografia, apesar de nós, ainda vi hoje, mandaram-me qualquer coisa, em que a Índia já, já ultrapassou a China, naquilo que é o número de habitantes, portanto, para termos uma ideia de que as coisas são, para terem outra ideia, a Nigéria é o terceiro maior país do mundo, está em África, portanto, o futuro está claramente na Ásia, está em África, porque a mão de obra está lá, portanto, e a mão de obra jovem, portanto, temos é que qualificar, portanto, e aproveitá-la. Agora, há quem diga, também, que, portanto, as causas para isto agora mais reais, portanto, a doença dos holandeses, aqui há uns anos, há uns anos, largo já, descobriram petróleo, e aquilo foi um desastre para a economia holandesa, porque passaram a viver à grande, neste caso, e à holandesa, portanto, e, obviamente, isto para dizer um bocado que nós também vivemos aqui muitos anos, portanto, com os fundos comunitários a serem deitados sobre a economia, portanto, e, obviamente, isso por vezes a gestão não é melhor quando há excesso ou facilidade de obter esses recursos. Mas eu diria que, numa análise, talvez, mais séria, que passámos de um Estado, portanto, que tinha pouca gente, para um Estado, portanto, omnipresente. Neste momento, claramente, o Estado é o maior patrão português, portanto, mas isto são números corretos, portanto, é a entidade, é o maior empregador em Portugal, é o Estado. Portanto, eu não digo que isto é negativo, atenção, porque em Espanha acontece o mesmo, portanto, isto tem a ver, porque, obviamente, também temos gente mais qualificada, temos maior oferta de serviços, temos uma assistência social que não tínhamos, temos mais hospitais, temos outras coisas, etc, etc, portanto, estou aqui apenas a trazer números, para onde é que vai o dinheiro, atenção, portanto, muito dele bem gasto, porque temos, de facto, uma qualidade de vida que não tínhamos há 20, 30 anos atrás, portanto, não podemos, uma coisa é o PIB, outra coisa são as outras coisas, portanto. Pronto, outra coisa que também está aqui, como de alguma maneira agravou isto, foi o setor financeiro, que emprestou, muitas vezes, portanto, particularmente direcionou, porque era mais fácil até de convencer e de vender, para o setor, da habitação, portanto, que é um setor não reprodutivo, portanto, ou seja, isso exatamente não se financiou, portanto, produtos transacionáveis, financiou-se sim, portanto, produtos já de consumo, portanto, nomeadamente as habitações, etc, etc, portanto, e as empresas não tiveram muito acesso, portanto, ao financiamento, e tinham muitas dificuldades, portanto, e não tivemos, por aí, muito, muito dinheiro. Bom, se olharmos para aquilo que está ali, nós percebemos, isto é uma das maneiras de calcular o PIB, há pelo menos três, esta é sobre a ótica da despesa, se nós repararmos ali, portanto, tem ali na equação três termos, pronto, o consumo privado, portanto, ou seja, aquilo que todos nós gastamos, o consumo público, é aquilo que o Estado, portanto, investe, ou investe, nesse caso, gasta, a formação de capital bruto, portanto, fixo, portanto, e depois o diferencial, portanto, a balança de transações, comercial, perdão, que é a diferença entre as exportações e as exportações. Se nós repararmos, assim, se quisermos rapidamente aumentar o nosso PIB, nós verificamos que, portanto, o consumo privado, neste momento, será difícil, portanto, pela escassez de recursos e pela maneira como está a economia. O consumo público, também, o orçamento de Estado não estica, portanto, as exportações e as exportações, mas também não é de uma maneira rápida, portanto, a forma mais rápida de o fazer é através de investimentos, portanto, de investimentos, portanto, investimentos corpóreos e capital fixo. E aí, portanto, tem particularmente destaque aquilo que o nosso primeiro-ministro tem andado a fazer no estrangeiro, portanto, captação de investimento direto estrangeiro, que é a forma mais rápida, claramente, de meter dinheiro, portanto, e de fazer subir o PIB no país. Desde logo, porque vem, portanto, investimento direto, desde logo, porque há aquisição de pós-trabalho, desde logo, porque há externalização de setores, portanto, nomeadamente, até com os locais, portanto, prestadores de serviços, portanto, por aí fora, portanto, há um conjunto e até, portanto, induzem os outros a também, portanto, pedalar, é se assim se pode dizer. Pronto, está mais ou menos aqui. Pronto, mas há, de facto, outra característica que me parece também importante e que é com os daqui, portanto, contamos com os de cá que são aqueles que, são de sempre, como eu costumo dizer, portanto, aqueles que pagam os seus impostos aqui, aqueles que empregam, muitas vezes, já o avô, o neto e o filho, aqueles que mesmo nos períodos de crise não fecharam a porta, aqueles que continuam a pagar as suas contribuições e não mudam de empresa nem mudam de sítio, portanto, não têm rodas debaixo da torre, não têm as tais tendas de badoína, não é? como se dizia, e as ditas economia, as ditas empresas familiares são uma parte importante do nosso país e muito em particular do nosso território e são essas, de facto, e julgo que será a maior parte das pessoas que aqui estão, que de facto têm carregado no bom sentido, portanto, este país às costas, porque, como nós dizemos, portanto, nesta área, claramente, só é possível, portanto, falar de responsabilidade social, coesão, ambiente, se houver criação de riqueza, portanto, porque ainda não vi, talvez conheça alguém que conseguia distribuir pobreza, mas não me parece tarefa fácil, particularmente, neste momento. Pronto, localizando aqui um bocadinho, isto são dados, portanto, tirados da Comissão de Cornação, portanto, dos indicadores regionais, portanto, para, se todos trabalhassem como nós, portanto, nós, ao domínio, e já iremos particularizar o caso também, eu não pus os arcos, porque também tínhamos aqui ponto de lima, portanto, teríamos de fazer aqui duas análises, portanto, o que nós vemos é que, portanto, a taxa de cobertura, o que é que é isto, portanto, o diferencial entre aquilo que importamos e aquilo que exportamos, portanto, no país, portanto, conjugando, portanto, o global, estamos a falar de bens, portanto, somos 75%, ou seja, isto quer dizer, por cada euro que eu importo exporto apenas 75 cêntimos, no norte, por cada euro que importo exporto 1,28 euro, no altman, portanto, por cada euro que nós importamos exportamos 1,42 euro, portanto, fossem todas as regiões como a nossa, é pena que a nossa contribua apenas 1, ou qualquer coisa por cento no PIB, e o país, certamente, teria outros números, portanto, claramente, uma palavra para todos que têm contribuído para isto, e muitos deles estiveram aqui na mesa, portanto, são todos os agentes que fazem, portanto, a economia, e a economia, portanto, como disse, é uma ciência social, portanto, envolve todos os outros atores. E aqui destacava, desde logo, muito em particular, tanto nós conhecemos, tanto Serveira, porque obviamente já não é de agora, o projeto antigo, mas, para além de Viana, claramente, vemos aqui, eu não trouxe os dados para trás, usar o festival de vez, valeu a ser ponto de lima, portanto, posicionam-se ali, logo, em valores muito parecidos, portanto, naquilo que é, portanto, o volume de exportações e importações, portanto, havendo casos em que há, de facto, mais valor acrescentado, noutros menos, mas, portanto, tem feito aqui um progresso assinalável, tal como, paredes de couro para a dimensão que tem. Já agora, outra atividade que me parece também muito importante para a região, portanto, e estamos numa zona, portanto, que tem um contributo enorme, portanto, tem a ver com os dados do turismo, portanto, e o que nós temos, verificamos, portanto, que o norte tem crescido, agora, há aqui algumas coisas que nós ainda temos que fazer, portanto, trabalho de casa, aquilo que está ali, portanto, a taxa de ocupação já não é mau, só que o problema ainda está no número de dormidas que a região é 1,9 ainda, portanto, ainda estamos um bocadinho abaixo do que é o, portanto, todo nacional, temos que fazer com que as pessoas pronunitem mais pela região e circulem mais pela região e temos que aumentar aquela coisinha esquisita que se chama ali o Ref Park que é, muitos saberão, outros não saberão, portanto, tentando explicar, é a mesma coisa que vocês dizerem, tenho um hotel que tem 100 camas, vendi 10, o preço, não é o valor de cada cama, mas é o preço total a dividir por número de camas vazias, portanto, isto tem muita relação com a taxa de ocupação, portanto, isto particularmente, obviamente, com Lisboa e a Madeira, como sendo menos sazonais, terão um reto de pago claramente maior, portanto, temos que combater também a taxa de sazonalidade, portanto, e temos que apostar forte, eu penso que aqui, nós temos aqui aquilo que entendemos, portanto, que são os ativos diferenciadores e aqui estamos numa região de excelência com o único parque da biosfera, portanto, temos em Portugal e temos que apostar claramente naquilo que é os recursos endógenos, aquilo que é a diferenciadora da região, desde logo, portanto, temos 15 praias de bandeira azul, temos recursos hídricos, temos, portanto, parques naturais, temos, temos o caso também de Paredes de Cora, mesmo em Ponte de Lima, portanto, as lagoas de Bertianos, regiões protegidas, portanto, tem havido aqui uma preservação e uma aposta naquilo que é a identidade, portanto, do território. Depois temos aquilo que nós podemos trabalhar e temos-lo feito muito, nós já temos três castas de uvas, de vinho, portanto, o Loureiro, o Vinhão, que são aqui bastante perto e também o Alvarinho em Melgaz, para além de produtos de denominação da origem protegida, estamos aqui com a Caxena, também com a Berrosá e lá em cima o Fumeiro de Melgaz já são produtos de óptimo, portanto, isso é uma exigência grande ter a certificação de óptimo, desde logo, portanto, há aqui um contributo importante para a região. O outro ativo emergente, que eu acho que é aí onde o território está a posicionar, nomeadamente, creio que aqui o Conselho dos Arcos e também Melgaz, portanto, a questão do radical, da natureza, portanto, da oferta, que são o bem-estar, portanto, e isso é um ativo, portanto, emergente. O outro é transversal a todos, é um bocadinho, cada um de nós, portanto, temos que ser turistas, temos que ser acolhedores, hoteleiros, temos que fazer um bocadinho de tudo, portanto, e somos nós que vendemos o território e começa logo na chegada do aeroporto até ao cruzamento da primeira rua com quem nos peça, portanto, uma informação. Só para vos explicar aqui um bocadinho porque é que, apesar de termos, portanto, uma balança de transações no turismo que tem uma taxa de cobertura de 200%, ou seja, no turismo e percebe-se porquê, portanto, cada euro gasto, portanto, ganhamos dois, portanto, temos 200%, 208 neste caso, no entanto, portanto, infelizmente, apesar de sermos o segundo país da Europa onde o turismo tem mais peso no PIB, logo a seguir à Grécia, mesmo assim, ainda não chega para que a média ponderada, portanto, com os bens e serviços nos dê os tais 100% ou 100% que a região já tem, portanto, e o todo nacional ainda não tem. Já agora, só a título de curiosidade, isto, num questionário, isto é de um relatório da CIM, quais os principais atrativos do destino, portanto, as respostas foram estas, portanto, eu não fiz isto em encomenda, como é a minha prenda, até porque o Peneda Jerez tem malgace, tem, isto é recente, portanto, isto tem três meses ou quatro, é um estudo da CIM, portanto, portanto, estão a ver ali, portanto, isto é um caminho que se tem feito, com um esforço enorme, penso, de todos, portanto, empresários, autarcas, associações empresariais, portanto, e penso que é um bocadinho, de uma forma muito rápida, aquilo que se pode dizer sobre a economia local. Muito obrigado. simpáticas palavras, simpáticas palavras e conhecedoras também, e obrigado pela tua presença também, por favor. Por favor. Não sei se quer me dizer algum... Não, não. O professor Humberto Sorqueira, da CCDRN, vai-nos dar também, aqui, a sua perspectiva, digamos, sobre os futuros, digamos, financiamentos do Portugal 2030 e do Norte 2030. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Como estamos nos arcos do Valdebês, quero dirigir-me de forma muito especial ao Sr. Presidente da Câmara, de quem sou amigo já há uns anos, fizemos quase dois mandatos em simultâneo, e, naturalmente, além da simpatia, que agradeço ainda há pouco nas palavras, é também o Engenheiro João Manuel Esteves, reconhecidamente um dos melhores autarcas do Norte, e, portanto, fica aqui também o meu reconhecimento. E dar-lhes parabéns pela Vila dos Arcos, fiz agora aqui um pequeno percurso e pelos arranjos, e, efetivamente, é um espaço muito agradável, muito acolhedor. Cumprimento também o Sr. Presidente, da Associação Comercial e Industrial dos Arcos do Valdebês, Ponta Barca e Ponta Barca, eu sou péssimo em siglas, estava ali a olhar para... A Asseado, muito bem. A Associação Comercial e Arcos Barca. A Associação Comercial e Arcos Barca. A Associação, o representante também, o Presidente da Associação Empresarial do Ponto Lima, também meu conterrâneo de freguesia. Cumprimento o Sr. Vereador do Ponto Lima, o Sr. Vereador Gonçalo Pereira, também são aqui presentes junta. Os restantes oradores também, o Engenheiro Luís Seia, que tive o prazer de conhecer aqui há uns tempos, está ali atrás também. E uma palavra final, mas serem os últimos, não são apenas os últimos aqui na minha lista de agradecimentos, mas são os primeiros neste projeto, que são as senhoras e os senhores empresários, que, como disse há pouco o Engenheiro Luís Seia, que é uma palavra comum, é que, de facto, sem empresários não há economia, não há criação de riqueza, não há distribuição de riqueza e não há emprego. Eu preparei aqui uma intervenção escrita, podia ter feito uns powerpoints, mas não sabia exatamente o que ia encontrar, mas vou-vos compensar. Será, certamente, a intervenção menos interessante, mas eu vou compensar-vos por procurar ser a intervenção mais curta, e, portanto, ficará aqui este equilíbrio. É com gosto estar aqui convosco e testemunhar o compromisso e a dinâmica destas duas associações empresariais do Alto Minho na aplicação dos instrumentos de apoio às empresas deste território do Val do Lima. Este projeto, promovido pela ACIAB e pela AEPL, que agora encerra, tem como objetivo apoiar a qualificação conjunta do tecido empresarial dos três municípios, através da valorização da sua oferta gastronómica, turística e cultural. Este seminário ocorre no ano de encerramento do Programa Operacional Norte 2020. Portanto, é o ano de encerramento, não formalmente junto à União Europeia, mas é o ano de encerramento, e o Sr. Presidente da Câmara sabe, e as pessoas aqui que lidam com os fundos, dessa limitação que temos este ano. No final de março, que são os últimos dados, temos executado, isto no Norte 2020, 82% do programa, ou seja, temos ainda para executar 18% até o final do ano. Parece pouco para executar, mas garanto-vos que é uma tarefa muito difícil, embora muitos projetos estejam muito bem, estejam já em andamento, mas é um desafio muito grande para executar os 18% de falta. mas coincido também, hoje, coincido no tempo com o arranque do novo ciclo de programação, chamado para simplificar o PT 2030, e o novo Programa Operacional Regional Norte 2030. O primeiro aviso do Programa Regional saiu no último dia de março, um aviso destinado aos custos TESP, e os primeiros avisos para as empresas, porque interessas estão aqui empresárias e empresários, serão publicados nos próximos dias. Em Portugal há uma boa, há sempre um mau vício de anunciar uma data, e depois essa data nunca ser cumprida. Depois é mais um caso, foi anunciado que será, seria no final de março, mas por razões que têm a ver com calendários da União Europeia, não foi possível, mas aquilo que eu perguntei, o que é que poderia dizer aqui, eu disse, bom, será nos próximos meses? Disseram, não, não, diga nos próximos dias. Portanto, fica aqui esse compromisso. Aproveito para partilhar convosco também alguns dados relativos aos sistemas de incentivos às empresas do Programa 2020, aqui coincidência no Alto Minho. Não consegui agregar isto nos três municípios, mas nesta área do Alto Minho. Para simplificar, nas medidas de apoio ao investimento, foram apoiados 192 projetos com 112 milhões de euros de investimento elegível e 55 milhões de fundo aprovado nos sistemas de incentivo investigação e desenvolvimento empresarial, sistemas de incentivo à inovação empresarial e nos sistemas de incentivo à qualificação e internacionalização das PMEs. Nas medidas mais destinadas à criação de emprego, há aqui pessoas que já se cruzaram com estas siglas, nomeadamente o mais coeso, o PAPN e o S2E. No território do Alto Minho, foram aprovados 602 projetos, correspondem a um investimento total de 59 milhões de euros e um fundo de 38 milhões de euros. Foi-me pedido para partilhar convosco algumas notas do novo Programa Regional, e referindo, sem entrar em detalhe, porque isso é depois uma... senão estaria a ocupar o tempo e a atividade dos consultores, sem entrar em detalhe, não é só o objetivo, alguns dados sobre o apoio às empresas e uma caracterização do próximo programa. O próximo período de programação, designado de forma muito genérica e sobretudo na comunicação social por PT 2030, terá uma dotação financeira muito próxima daquilo que foi o programa anterior, que agora está a terminar. Ou seja, em termos gerais, nós estamos a falar de 23 mil milhões de euros, o PT 2030. Claro que depois temos que somar outros programas. esta dotação, estes 23 mil milhões de euros, este bolo, para simplificar, é distribuído da seguinte forma. Em quatro programas temáticos de aplicação nacional, um que se chama Inovação e Transição Digital, que substitui aquele que é muito conhecido das empresas, que é o Compete, um da Acção Climática e Sustentabilidade, outro de Demografia, Qualificações e Inclusão e um programa dedicado ao mar. E depois, parte desse montante é gerido por cinco programas regionais, o Norte, Centro, Lisboa e Algarve, e ainda os programas das regiões autónomas, Madeira e Açores. O Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira são consideradas regiões menos desenvolvidas, porque o produto interno bruto destas regiões é inferior a 75% da média da União Europeia. Por essa razão, já o Algarve é uma região em transição, que tem o PIB, o produto interno bruto, entre 75% e 100% da média da União Europeia, está em transição, e a área metropolitana de Lisboa é uma região considerada desenvolvida e, por essa razão, está fora dos fundos de coesão. Já sabemos que não recebe fundos de coesão, recebe apenas uns milhões, comparado com as outras regiões, mas depois isso é compensado com outros fundos. Nós sabemos daquilo que estamos a falar, não é? Mas, formalmente, Lisboa está fora da zona de convergência. E o Algarve está quase, e as outras regiões ainda estão dentro dessa área de convergência. Ao valor do PT 2030, portanto, 23 mil milhões de euros, devemos somar ainda os 16,6 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, chamada Bazulca, PRR, e ainda o PEPAC, que é o programa destinado à agricultura, que tem uma dotação de 6,7 mil milhões de euros. Isto para falar em programas que podem ter aplicação nas empresas. E, portanto, como diria um ex-primeiro-ministro, se manda isto tudo, dá uma pipa de massa. O programa regional do Norte, apesar da redução dos recursos de coesão da União Europeia, houve uma redução de recursos e vai continuar a existir, porque, à medida que vão entrando outros países, portanto, o bolo mantém-se, as fatias são mais pequenas, manteve a dotação praticamente igual ao do período, ao do programa que agora termina. Ou seja, são 3,4 mil milhões de euros. O que representa 15% dos 23 mil milhões. Portanto, o bolo é 23 mil milhões, o Norte gera, o programa regional, gera 3,4 mil milhões. O Norte representa 43% do valor de todos os programas regionais do continente. Ou seja, um montante que é regionalizado, o Norte praticamente tem metade. Isso explica-se não só porque está mais afastado em termos de PIB per capita, mas, sobretudo, porque o Norte é uma região que tem 36% da população portuguesa. O Norte tem 3,6 milhões de pessoas. Há mais gente, há mais população no Norte do que em 7 países da União Europeia. Acho que o número que é esse, ou seja, há 7 países da União Europeia que têm uma população inferior à que tem só da região Norte. Para vos tentar explicar a estruturação do programa, se me permitirem, recorro a uma imagem para facilitar aqui a compreensão. Se usarmos o programa como um armário, temos depois várias gavetas onde nós arrumamos esses 3,4 mil milhões de euros. Para simplificar também, uma dessas gavetas, e curiosamente é uma das maiores, está destinada à dotação de apoio às empresas. O apoio às empresas está, sobretudo, concentrado num objetivo de política, tecnicamente chama-se OP1, que pretende atingir dois objetivos, uma Europa mais competitiva e uma Europa mais inteligente. Inteligente no sentido tecnológico, não de inteligência das pessoas. A Europa aí bate-se bem, compara bem com qualquer um dos outros continentes. No programa regional, este objetivo tem uma tradução que se chama Norte mais competitivo, conectividade digital, que representa mil milhões de euros, ou seja, quase um terço da dotação total do programa é destinado ao apoio às empresas. Portanto, dos 3,4 mil milhões, mil milhões são destinados a este objetivo de política que está destinado para as empresas. Podemos ainda acrescentar a este montante outras tipologias, outras gavetas que estão noutras OPs e que, se somarmos a isto, gavetas mais pequenas, este montante será ainda superior aos mil milhões. Portanto, é um número, um terço dos 3,4 mil milhões são destinados ao apoio às empresas. Nesta dotação serão apoiadas diretamente as empresas, apoio à inovação, internacionalização, investimento em tecnologia, mas também quero referir as iniciativas dos municípios para o acolhimento e instalação de empresas designadas vulgarmente por zonas industriais. Muitas vezes, quando aparecem na comunicação social o apoio às empresas, este investimento dos municípios nem sempre é referido, e eu acho que é justo fazê-lo, porque as empresas hoje instalam-se em áreas de acolhimento empresarial, com condições, e isso é feito com apoios, mas sobretudo com um grande esforço por parte dos municípios. No programa Norte 2020, que agora termina, nestes 3 concelhos, portanto, pela ordem, Arcos, Barca e Ponte Lima, seguindo de norte para sul, foram apoiadas 5 áreas de acolhimento empresarial. Já agora, em Ponte Lima, o Polo Industrial de Calvelo e o Polo de Granito das Pedras Finas, nos Arcos, a área de acolhimento empresarial de Passou e a área de acolhimento empresarial de Álvora, não me enganei, e na Ponta Barca, a expansão da área de acolhimento empresarial da Ponta Barca. Ou seja, estamos a falar de um investimento total destas 5 de 14 milhões de euros, mas só 5.5 foram financiadas, ou seja, o restante é suportado pelos municípios. Portanto, este é um esforço também que os municípios fazem. Estes investimentos são uma demonstração inequívoca de como os municípios sabem responder de modo ágil e cometente aos novos desafios. No futuro, certamente, os municípios irão aproveitar as lutações previstas no próximo programa regional para dar continuidade a estes investimentos, mantendo o objetivo de melhorar as condições das empresas para criar mais emprego e, se possível, emprego mais qualificado. Há também no novo programa regional uma verba para as áreas de acolhimento empresarial, portanto, certamente que os municípios vão aproveitar uma verba que será substancialmente muito semelhante àquela que existiu no Norte 2020 e, portanto, os municípios irão continuar, certamente, a fazer esse esforço. Como prometi ser breve, estava aqui a ver se me esqueci de alguma folha. Lembro-me de uma vez alguém numa tomada de posse tirou algumas folhas e, portanto, não fosse acontecer o mesmo. Termino reforçando a disponibilidade da Comissão de Coordenação do Norte enquanto entidade gestora do programa, agora chamado Programa Operacional Norte 2020 e do novo Programa Regional 2030 para continuar este esforço virtuoso de apoio às empresas, fazendo este percurso com as senhoras e os senhores empresários, com as associações representativas dos empresários, que fazem um trabalho excelente, mas também com os municípios que assumem cada vez mais um papel relevante no apoio à economia local, entrando agora já em áreas que não eram da sua competência, mas que, ultimamente, têm feito e bem esse esforço. Desejo a todos votos de um bom trabalho, muito sucesso nos negócios para todas as senhoras e os senhores empresários e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Obrigado, caro professor, pela sua presença e também por os números que nos deixa. É importante termos consciência que, no fundo, existe agora no novo programa no Portugal, no PT 2030 e no Norte 2030, números também substanciais para as empresas e para que as empresas possam tirar a capacidade para sentir a partido, digamos, desses valores. É importante, no fundo, como há pouco também dizia o Presidente da Câmara de Arcos do Alves, no fundo, ver até que ponto é que podemos usufruir tanto toda esta região, a região de Valde-Lima, Arcos do Alves, Ponta Barca e Ponta Lima, ter a partido, digamos, do programa em si porque, para nós, é fundamental fazer com que as empresas cada vez tenham mais e melhores oportunidades. Iremos passar agora ao senhor professor João Lacan. São engenheiros. Professor é engenheiro. Professor é engenheiro, é engenheiro professor. Não, professor é engenheiro, só é engenheiro. Passamos, tiramos. Assim, eu precisava aí de controlar isso, pode ser? Sim, sim, por favor, esteja a votar. Mas essa não é a minha perna. Pois? Mas vamos tirar lá, não é? Mete. Está aí, vocês vão lá. Está aí, a azul. Está. É aí? Certo. Deixa eu só pegar aqui. Isso pode chegar um pouco mais para o pé de mim? Não. Não, não, não. Tem, tem tudo? Força. Já estou a fazer as graças, é? Deixa eu só ver aqui se... Bom, enquanto isto fica operacional, ele começa por fazer os agradecimentos e começo claramente pelo, por cumprimentar o Francisco Carus, Presidente da ACIAB e... Eu não sou de serviço, mas... É, representante da ACIAB e o Nuno Armada da Associação Empresarial. Portanto, são as duas entidades que, em conjunto, contrataram os nossos, os nossos serviços para apresentar. Tem aqui um, portanto, um ACIAB, sim, e agora tem uma apresentação. Qual é? São iguais, é PowerPoint ou... Ok? Qualquer uma dama. Ok? Portanto, como diziam, as duas associações em ação de cooperação, em ação de cooperação... Puxo, se quiser, então... Puxo aí para a frente. Puxo para a frente e puxo para a trás. É assim? Está bem. Ok? Muito bem. Continuando com os cumprimentos, portanto, as duas associações, muito obrigado pela sua contratação e do nosso envolvimento e a abertura que houve em todo este trabalho durante dois anos e meio. Cumprimento também o Sr. Vereador do Município de Ponte de Lindo, o Sr. Gonçalo Pereira. Portanto, também o GSEIA, portanto, amigo, portanto, e parceiro no âmbito da CEVAL, o Humberto Cerqueira, Sr. Verão, da CCDR. E, não, não me esqueci do João Manuel Esteves, portanto, tenho um grande cumprimento do João José Esteves, fugiu. É a segunda vez que eu estou neste auditório e que lance um grande cumprimento ao vosso presidente, que é, e associo-me, e associo-me às palavras do Dr. Humberto Cerqueira, que é o melhor autárquico da região norte. Eu, como não sou do norte, portanto, sou lá de baixo, sou lisboeta e sou benficista, portanto, se alguém me quiser dar algumas coisas, etc, etc, estamos a tempo de dar, mas eu sou lá de baixo. E, portanto, eu posso-lhes dizer claramente que é um excelente, ótimo, um grande dinamizador, já tive muitas, já tive dezenas de sessões de trabalho com o João, o João nunca está cansado, nunca vê os bons modos, e tenho sempre esta oportunidade de open mind de convidar um consultor a dar-lhe pedagadas. Não sei se repararam no final que eu fiz um convite a nós consultores para darmos pedagadas, a que há uns pedagadas no chaco, de dizer ou nós estamos bem ou mas podemos estar melhor, portanto, e eu convidou-nos claramente a fazer isto. Bom, feitas as apresentações, espero que retribuam este meu cumprimento ao João Manuel Esteves, porque é bem merecido, passo à apresentação. E no âmbito da apresentação, portanto, eu sou o João Lacão, sou o CEO da Multissetor e tivemos aqui o nosso envolvimento e tenho agora aqui a difícil missão de, depois das apresentações, um, oferecer dinheiro, outro, dar-me as perspectivas de crescimento em toda a área, portanto, claramente que a minha apresentação é a mais chata, é a aborrecida e ainda por cima próximo da hora do jantar, portanto, eu acho que vão ficar todos pelos cabelos para se virem livres de mim. Mesmo assim, cabe-me fazer a apresentação do que é que era o projeto, os objetivos, o que é que foi feito e depois fazer-o aí uma síntese de pedagadas que os pego em vós de recolher como bons intermediários para levar essa mensagem portanto, aos dinamizadores e a todas as entidades da região. Um ponto. Os números já foram conhecidos, o enquadramento, o Francisco fez um enquadramento muito melhor que o meu e tive a ensinar aquilo à frente do espanho do que é que era uma ação de qualificação durante cinco minutos e o Francisco arrematou aquilo aqui em duas penadas, mas dizer, claro, apenas aqui um acrescento a uma forma diferente de apresentar de que a qualificação é todas aquelas intervenções que nós fazemos da empresa que permite aumentar a riqueza sem aumentar os meios de produção. Vou repetir, assim mais de boquinha. Vamos, é a forma de aumentar a riqueza sem aumentar os meios de produção e todos nós pensamos, se eu conseguir aumentar os preços, portanto, claramente, estou a aumentar a riqueza, aquilo que vem para o meu bolso, sem aumentar os meios de produção. Se eu conseguir fazer melhor, com menos tempo, com menos esforço, com menos meios, claramente, estou a reduzir os meus custos, estou a aumentar a margem, portanto, é isto tudo que, em termos de gestão, e aqui no âmbito da economia, para fazer just às palavras e à continuidade da apresentação do José Ceia, chamam-se aqui os fatores dinâmicos de competitividade, aqui um grande palavrão, em que se mete a imagem, a marca, a publicidade, os processos, as tecnologias de informação, e foi no âmbito disto tudo, descansa, que não tratamos estes assuntos todos, mas é esta compilação de ações e intervenções que nós, empresários, devemos fazer junto, nas nossas empresas, para aumentar riqueza, para aumentar o valor e, claramente, ficarmos com mais dinheiro dentro do nosso lado. Evidentemente, depois temos uns senhores fiscais, as finanças e que temos a maior carga fiscal, mas não vamos falar nisso, porque hoje até é um dia bastante positivo, portanto, vamos deixar isso para o outro ponto. O que é que nós tínhamos, em termos da candidatura, o objetivo era, claramente, a qualificação e a cooperação, portanto, nos três municípios, envolvendo as duas associações e as ações estavam organizadas entre as pilares, os estudos e, porém, preparação e a orientação e, depois, o apoio à capacitação. Isto, em termos práticos, traduziu-se em fazer, ou tínhamos como os objetivos aqui, de fomentar a competitividade, portanto, o tal, fazer qualquer coisa para ter mais riqueza, a capacitação da promoção e a cooperação entre as PMEs, a participação das unidades em ações coletivas, portanto, o trabalhar em conjunto no coletivo e, depois, as ações de disseminação e qualificação tipicamente se traduz no acesso ao know-how e análise de case studies, porque, analisando o que os outros fizeram, menos bem ou bem, portanto, claramente que nós poderemos tirar daí o nosso conhecimento. Ainda em termos de organização, portanto, isto está organizado em os eixos, depois distribuem-se por estas cinco intervenções ou grupos de intervenções, que são os estudos da caracterização da oferta, a ação de fim de ações de fim de tanque, os temodais e workshops e, por último, a componente de identificação de oportunidades e elaboração de planos de negócio. Em termos práticos, passando aos um... deve ser por aqui... Passando, claramente resultados. Foram realizados no âmbito dos estudos três intervenções. Uma... O primeiro foi a caracterização da oferta da região, onde se identificou 16 produtos macro que depois são agregados em microprodutos específicos dentro daquelas seis ou sete setores de atividade. Um plano de marketing, portanto, para o interior do Valdo Lima, claramente, em que tem a componente da estratégia, que tem uma componente de estratégia de marketing, o benchmarking às associações, portanto, isto é uma forma de colher da experiência dos outros para, assim, em função dessa experiência, colhermos aquilo que nós nos identificamos e consideramos melhor para a nossa região e para os nossos serviços. Desculpem, eu não consigo puxar isso um pouco mais, é porque eu já tenho... Não? Não conseguimos mais? Não. Vou dispulsar e mudar-te de lugar. Desculpem lá, mas eu preciso de ver melhor. Espero. Obrigadíssimo. Está bem melhor. Opa. O comandante do doutor apresentar está de cabeça e fica complicado. Ainda no plano de marketing, depois dar a conhecer os meios de financiamento que também houve ações nesse âmbito. Referi que este plano de marketing está disponível aos associações, portanto, claramente, que é acessível para a vossa consulta, análise e tirar o conhecimento e o proveito que necessitarem. Temos também um manual de boas práticas, portanto, de boas práticas estamos a falar aqui em termos de micro ou de pequenos negócios, de boas práticas de gestão, nomeadamente, onde temos uma parte de conceitos, a estratégia de competição, o paradoxo e muitos exemplos, claramente, para dar. Esta brochura está disponível, está disponível também no site, portanto, não só associados, mas a toda a sociedade para que se possa completar. passando à frente, sessões de fintank foram realizadas cinco, o Instituto totalizou 102 participantes nestas ações e o objetivo deste fintank é, claramente, trabalhar em conjunto, discutir ideias em conjunto e, dessas ideias, identificar ideias de colaboração, de cooperação entre as empresas. Já foi referido por todos os oradores que a questão da cooperação claramente faz do 2 mais 2 igual a 5 ou mais do que isso e conseguimos claramente o mais 2. Os temas foram diversificados aqui da reflexão até para que a análise e a intervenção dos intervinimentos estivessem envolvidos e estivessem pará-se com os mesmos problemas ou com problemas similares. Portanto, estão aí alguns exemplos o vinho e a gastronomia o alojamento os produtos endógenos e também a componente industrial. Estes são alguns exemplos das fotos do acontecimento. Passamos aos temodais portanto é simpático esta fotografia que há aí embaixo parece que estão todos zangados mas não portanto estão todos uns delores porque foi um evento realizado no âmbito da pandemia mas os demodais o objetivo é consciencializar as empresas portanto para o efeito foram convidados foram convidados especialistas em algumas temáticas para fazer essa apresentação e sensibilização da valorização mais uma vez sempre em pró da competitividade. Colocar o ponto seguinte aos workshops portanto mais uma vez trabalhar em conjunto discutir as coisas em conjunto e aqui o que estamos a partilhar as melhores práticas portanto para a valorização da oferta de cada um dos participantes. Foram feitos sete workshops isto no total dá um número simpático de 222 exatamente estou a ver bem 222 e tem temas desde portanto os produtos endógenos portanto as castas do vinho o fundo ambiental que teve também um grande envolvimento portanto e práticas depois estão em pequenos negócios. Passando a outra passou os 3 passou os 3 na última parte da intervenção temos aqui a avaliação de oportunidades de ideias inovadoras em pequenos negócios portanto nesse âmbito foram realizados trabalhos nestes 10 pequenos negócios ou 10 áreas de pequenos negócios e daqueles que dos mais promissores para a região temos que ver isto sempre na região foram desenvolvidos 5 planos de negócio portanto na área vitivinícola unidade de alojamento local serviços de marketing e design indústria de café e comércio e equipamento agrícola portanto estas foram as ações que colocamos ali algumas conclusões desta nossa intervenção portanto estando muito compilado para não vos conseguir muito tempo claramente que identificamos colaborações informais portanto o plural é sempre a cooperação e a competição identificamos portanto tudo isto foram vivências e mensagens que os participantes nestas ações partilharam conosco e discutiram conosco e com as outras empresas ou os outros empresários portanto identificamos colaborações informais entre empresários do turismo e dos produtos tradicionais este é o primeiro ponto alguns empresários com atividades económicas complementares estabeleceram parcerias sob a forma de comissões portanto ou seja eu coloquei aqui este exemplo que é completamente fora do sistema mas se eu vendo um candeeiro o candeeiro precisa de uma lâmpada portanto claramente que se as duas entidades fabricando o candeeiro e da lâmpada cooperarem portanto quando estou a vender estou a vender um produto completo agora podemos estender isto para todos os outros exemplos porque claramente em termos industriais temos especializações específicas identificamos também que há um crescimento emergente do comércio eletrónico portanto identificamos vários exemplos e bons exemplos dessa área portanto o que significa que aqui colocando isto quase em dois parágrafos portanto acho que estamos num estado inicial ainda de alguns setores da cooperação e competição entre entidades do interior do Valde Lima identificamos ou não identificamos esse é mais o caso de não identificamos políticas e estratégias portanto para potenciar essa qualificação há muitas coisas usuladas muitas ações agora pensamos em ok vamos desenvolver um programa consultado portanto estivemos à frente a alguns desses exemplos fazer um plano consultado não há aqui uma ação integrada portanto indefinida no tempo para essas entidades intervirem em conjunto portanto esse é um ponto fazer aqui algumas constatações aqui neste âmbito a primeira coisa identificamos claramente é claramente o vosso conhecimento que é a carência de mão de obra portanto nomeadamente do setor agrícola e do turismo portanto há aqui uma carência portanto eu julgo neste momento Portugal vive-se esta necessidade de mão de obra por outros fatores portanto e aqui o Valde Lima não é exceção ao nível da mão de obra portanto há ali um problema a crescer que é pouca qualificação no âmbito das atividades dos serviços nomeadamente aquilo que está da tipologia de serviços de contato direto com o público nomeadamente a questão das línguas e isso está inerente claramente à atividade do turismo que é crescente já vamos ver números sobre isso a parte da comunicação com o público portanto o falar o comunicar em todas essas ações portanto ensina-se aprende-se melhora-se portanto claramente que há aqui estas e depois temos a parte também das tecnologias de informação porque cada vez mais os sistemas de faturação de registro de toda a parte da operacional cada vez tem mais tecnologia portanto e claramente foram-nos identificadas estas lacunas portanto um outro ponto e já na continuação que disse anteriormente há aqui uma identificação de muito individualismo portanto há muitas das empresas ainda trabalham apenas na sua loja na sua quinta na sua fábrica portanto há muito individualismo nesse âmbito portanto prometeram ou solicitaram para dar padaradas esta é uma temos algumas esta é uma temos que ultrapassar isto portanto já existe ações de cooperação são pontuais precisamos de melhorar de melhorar este trabalho de o fazer bem em conjunto ou as vantagens dos benefícios de cooperar Existe uma marca na região portanto o 100% alto portanto alto minho mas esta marca é pouco conhecida muito pouco conhecida claramente que muitos empresários que tiveram nas nossas reuniões de trabalho não identificaram ou não conheciam a existência desta marca e claramente que isto é acho que devemos relançar uma ação de sensibilização e divulgação da importância desta marca porque ao fim ao cabo o ter esta marca e vocês podem ver isso nomeadamente na área do vinho onde o fator de marca é claramente distintivo de passar isso para outros produtos onde temos aqui a utilização de produtos endóxenos portanto associados a essa marca a componente do artesanato e também ao nível do turismo isto claramente seria quase como um selo de qualidade certificada portanto dos produtos há necessidade de ajustar os horários dos postos de turismo foram lançados aqui o turismo claramente é crescente na vossa na vossa portanto na região do Valdo Lima portanto é crescente mas também já me alertaram que portanto talvez no período de pandemia esses horários tivessem ficado dependentes dos horários dos municípios mas já alguns já me informaram que alguns dos municípios já alargaram estes horários mais convenientes nomeadamente ao fim de semana e aos feriados portanto é quando há mais turistas quer internos turistas e forasteiros aqui na linguagem na primarização da linguagem entre internos e externos portanto quando há mais portanto se não temos ninguém nos postos de turismo claramente que é uma necessidade foi-nos referido também aqui uma uma necessidade uma baixa oferta de transporte entre os municípios dos municípios portanto nomeadamente a certa hora portanto nomeadamente depois das oito claro há dificuldade em termos aqui dos de transporte do entre os entre os municípios e inclusivamente o serviço de táxi é precário nessa altura portanto indicaram-nos claramente que o número de táxis existente portanto está portanto estão entregues ou seja o número de táxis tem já uma quantidade de serviços contratados primeiramente para transporte de pessoas para hospitais não propriamente doentes mas para exames e para consultas e que depois ao final do dia claramente fecham a loja portanto e não há transporte para ninguém isto é acho que os municípios deverão olhar para este ponto e em comparação olhar e portanto e desenvolver aqui uma estratégia de ultrapassar por último uma caracterização do turismo isto não vai não vai em nada quanto aos números que o GSE apresentou mas colocar aqui três pontos o turismo ainda que se continua a caracterizar pela sensibilidade este é um ponto é um turismo de em grupo nomeadamente excursões e excursões estamos aqui a falar tipicamente da terceira idade portanto claramente e um outro ponto é a baixa a estadia média tem dois dias há pouco alguém referiu de 1.9 nós ontem fizemos esta revemos estes números ao nível do site do turismo e o último número que temos o último indicador é claramente 2% portanto dito isto na parte do turismo claramente que urge fazer aqui alguma ação conjunta de ligação dar olhando olhando portanto numa forma mais micro isto devia passar não quer passar não quer passar portanto eu não combinei isto com o CSEA mas eu analisou a região em termos macro eu olhamos para em termos micro e o desenvolvimento económico da região portanto eu acho que devemos dar os parabéns porque estamos claramente no bom caminho esta é uma boa notícia estamos no bom caminho eu fiz esta referência a 2018 portanto vamos fazer a comparação de 2018 e a variação portanto nos três municípios em termos agregados o número de empresas aumentou o volume de negócios aumentou o VAB que é o tal riqueza aquilo que fica portanto dentro da nossa margem aumentou substancialmente portanto o crescimento dos negócios e o crescimento do VAB claramente que há aqui um valor superior o número de recursos humanos portanto recursos humanos em termos de trabalho aumentou e a população portanto o número de habitantes é que está ligeiramente reduzido mas uma taxa muito mais baixa do que aquela que num estudo que eu fiz há uns anos portanto estava claramente portanto um declínio de 10% e felizmente é com agrado que eu olho para este indicador portanto menos negativo portanto 0,1 aliás nós nós em consultoria portanto variações de menos 1 em 1 portanto para nós é considerado estável uma outra forma de olhar para os números foi qual é a atividade dominante portanto nesta região e há três formas de olhar para isto portanto isto é da forma como quase meteram os óculos muito graduados ou menos graduados ou escuros não sei das quantas mas os números indicam isto se eu olhar para a atividade económica tendo em consideração o número de recursos humanos portanto então claramente que o número de recursos humanos ao serviço portanto o número de empregados claramente que a indústria transformadora o comércio e o turismo são os setores as atividades dominantes portanto na região se pensar se olhar para o volume de negócios claramente que o comércio e a indústria são os dois setores mais dominantes na região portanto isto depois tem as suas consequências em termos da atividade a realizar e por último se pensarmos em número das empresas claramente a agricultura como é do vosso conhecimento portanto há muito pequenas parcelas e claramente que isso traduz em muitas empresas e daí os indicadores nós optamos por colocar aqui os dois maiores portanto claramente comércio e turismo e nesse caso nós verificamos começamos por ver o comércio entre 2018 e 2021 portanto a variação empresas cresce o público de negócios cresce o VAB cresceu portanto o número de recursos humanos afeta-se a essas atividades tudo cresceu neste período portanto o que é muito salutário do turismo temos crescimento quer em número de empresas quer em número de recursos humanos mas temos ali duas quebras e estas duas quebras claramente são justificáveis estamos entre 18 e 21 portanto 21 tivemos o 20 e o 21 o período da pandemia com hotéis portanto restauração completamente fechada e está aqui o efeito de menos estrelas a queda etc já se falou aqui de dormidas e de camas nós fizemos ali uma comparação a identificação e está em número de camas não em número de unidades de alojamento para meter todas as tipologias mas mais uma vez verificamos o crescente o ponto de lima portanto neste período de 4 anos passou de 473 para 547 ponto da barca portanto 120 para 199 Arcos de Valdeiras 383 para 364 ao fechar ao fechar a quase da redação enviaram uma informação ainda mais presente das unidades de alojamento do Arcos de Arcos de Valdeiras que em 2022 tem 275 mas isto é unidade de alojamento não é camas portanto é só para me dar aqui esta mensagem pensando no futuro portanto colocando portanto indo lá às tais a tal mensagem que me foi solicitado portanto indo ao futuro colocar três pontos para terminar o primeiro é claramente incentivar a realização de parcerias formais portanto referimos que havia algumas algo muito informais aqui propomos e recomendamos que haja o estabelecimento destas parcerias formais é importante que estas parcerias formais tenham um documento um acordo não é necessário ser uma coisa reconhecida pelo notário mas não sei quantas ações muito simbólicas mas é importante que haja um documento de referência em que se diga qual é o período qual é o valor qual é o compromisso o que é que nós nos comprometemos porque aquilo que não é não é definido depois não temos uma métrica para comparar e nunca avaliamos os resultados e ficamos sempre no mesmo um outro ponto que é realizar campanhas de marketing portanto preferencialmente campanhas de marketing em conjunto o tal envolver o envolvimento de diversas unidades e há aqui uma recomendação de tirar partido das tecnologias de informação portanto é claramente um ponto aqui a recomendar promover a cooperação dos empresários numa rede específica portanto já que falamos da marca acho que deveria haver aqui uma ação de consultar como é que as diferenças unidades de negócio poderão beneficiar como é que podem colocar aquela marca ou o seu serviço para de que forma é que vamos vamos difundi-la quer nos nossos produtos quer na nossa comunicação para aumentar essa relação o setor hoteleiro e a restauração daquilo que é o nosso conhecimento deverá ser uma alavanca e é uma alavanca muito importante para promover a região nomeadamente e todos nós somos frequentadores de hotéis de restaurantes pelo país e pelo mundo fora portanto toda a gente se conhece os livros de boas-vindas portanto da região e a apresentação da região portanto o welcome bag portanto as cestinhas ou o conjunto de produtos endógenos da região que servem de mostra portanto de referência a questão das vitrinas dentro dos espaços dos hotéis e dos restaurantes zonas públicas onde se possa apresentar onde se possa expor esses produtos portanto claramente que estas unidades podem ser um excelente palco um excelente centro de exposições para no dia a dia na forma continuada portanto apresentarem estes produtos o outro ponto está relacionado com a questão dos transportes portanto se houver alguma organização entre os municípios eu acho que se conseguiria definir aí alguns minibuses para fazer alguns trajetos portanto mais que permitisse fazer essa alteração e esta a mensagem portanto que eu tenho mesmo em termos de final é para tudo estandar nós precisamos de dinamizadores portanto já dei um elogio público portanto ao presidente do município porque trabalhei com ele diretamente não conheço os outros os outros presidentes mas é extensível envolver também as associações portanto quer a C.A.P.E.P.L. neste envolvimento mas na prática o que temos aqui é envolver municípios juntas de freguesia associações empresas portanto é evidente que todos são chamados há uns que querem participar outros não querem participar mas o mundo faz-se com aqueles que querem avançar portanto nesta caminhada porque deste trabalho de conjunto claramente temos aqui trabalho de conjunto reflexão e uma avaliação comum a definição do plano de ensaios deve ser comum e dessa forma todos estão envolvidos é evidente toda a gente tem um sinal toda a gente tem um problema toda a gente tem um argumento para não se intervir trabalhamos com aqueles que querem construir a região em prol e a mensagem final é privilegiar o que nos une e desvalorizar o que nos separa dito isto os meus agradecimentos por a vossa atenção e mais uma vez agradecer às duas associações primeiro porque ao fim de 100 anos ou mais de um centenário juntaram-se para fazer um trabalho conjunto é meritório eu acho que e podem contar com a multissetor comigo com a minha equipa de 30 pessoas portanto eu não sou portanto do alto minho gosto muito do alto minho e posso dizer que nos últimos dois anos pelo menos já tive uma semana em cada uma das regiões e conheço muito Ponta Bárca Ponta Lima Há Cristóbal Doveres com a vivência pessoal muito obrigado resta-me obrigado resta-me digamos fechar o seminário gostaria de vos portar uma mensagem muito simples se vocês olharem digamos para o símbolo que nós achamos que era importante o símbolo deste projeto se vêem lá em cima no canto superior esquerdo Cubecal são três pontos cada uma daquelas coisas representa uma ponta a ponta dos Arcos Balbezes a ponta Bárca e a ponta Ponto Lima e um rio no fundo um rio comum ou seja o que é que nós queremos aqui no fundo qual era a ideia digamos deste logo quando o trabalhamos é no fundo conseguir fazer mais e melhor haver uma união entre os três municípios ou falar nos três municípios falar não só na parte dos municípios mas acima de tudo também nas empresas e as empresas poderem tirar partido cada vez mais desta união que existe cada vez mais a nível do trabalho efetivo eu gostaria de vos dizer que foi feito um trabalho intenso houve um conjunto de ideias que nós apontámos as duas associações no fundo já as discutimos há um conjunto de documentos que temos e que vamos disponibilizar às pessoas que assim o desejam e que também no fundo podem tirar a partida digamos destes documentos são documentos interessantes que foram feitos no âmbito do projeto e que no fundo também podem operacionalizar e dinamizar toda a região do Valde-Lima pensando nestes três municípios Arcos Valves Ponta Barca e Ponta Lima é importante fortalecer a região do Valde-Lima e nesse aspecto e para fechar dez segundos queremos queremos digamos este foi um primeiro projeto este foi um projeto no âmbito do SEAC no âmbito do Norte 2020 digamos do Portugal 2020 a ideia é ver o que é que podemos fazer de seguida no âmbito do Portugal 2030 ou seja é preciso operacionalizar é preciso um plano de ação há um conjunto de ideias que ficaram aqui nós queremos que no fundo isso seja possível estamos a pensar nestes três municípios porque temos trabalhado e trabalhamos já constantemente não quer dizer com isto que a gente não possa abrir a todo o alto domingo temos consciência dos dez municípios o SEBAL trabalha nos dez municípios nós as duas associações cada uma nestes três municípios mas acho que poderemos fazer coisas interessantes para promover a nossa região é uma região que a todos nós nos diz respeito é uma região que cada um de nós quer digamos cada vez se torne melhor e é um bocadinho nessa perspectiva que lhe peço dentro das suas possibilidades e digamos no âmbito de várias várias tipologias de projetos que irão aparecer agora para o futuro ver onde é que se pode encaixar digamos a dinâmica desta região porque acho que tem toda a lógica não só a nível empresarial mas também a nível das pessoas que aqui se localizem e aqui vivem uma palavra de preço a todos vocês obrigado se tivermos-nos aturar durante estas duas horas convido-vos agora digamos para irmos jantar a todos é o restaurante aqui ao lado a 10 Passos o restaurante Alameda Alameda o restaurante se lhe esta e portanto obrigado pela vossa presença e até uma próxima obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto